Oi, o Lucão do Cafézão voltou de viagem E eu fui pra Disney, é, literalmente eu fui pra Disney E eu trouxe muitas coisas bizarras como Esse urso, dizem que ele é do mal Esse baby odinha que não desgruda de mim Eu hein, sai do meu pé chulé Um Buzz Lightyear do Comando Estelar Responda Comando Estelar E um caramelo Caramelo, daria até pra tocar uma sanfona Caramelo? Caramelos me lembram uma coisa De uma regra do canal, pra ser mais específico E agora eu vou aplicá-la Você viu o spike do like Então, é melhor deixar o like agora Com sete anos de azar E tudo isso que eu mostrei pra vocês, daria até pra fazer um shorts Tá fazendo aqui ainda E shorts me lembra alegria e felicidade Por isso, eu separei uma lista com shorts que prometem tirar essa tristeza do rosto de vocês Afinal, eu tô aqui pra ver vocês sorrir Então vamos embora Começando pelo... Arrumando pratos de uma maneira satisfatória É... Bem que eu queria trabalhar num restaurante Só pra gravar esse tipo de shorts todo dia pra vocês Esses dois tão dando uma de cientista Tão dando balão com um prego Três pregos ainda estoura Alguns pregos também E... sei lá Mil pregos Mil pregos Não acontece nada Isso é ciência Ciência E uma fila de meninas também é ciência Todas elas estão de uma maneira muito bizarra E tirando a cadeira que tá embaixo de cada uma delas Elas continuam nessa maneira bizarra Eu não sei o que tá acontecendo aqui Mas eu achei isso satisfatório e divertido Eu nunca vi nada parecido pra falar a verdade Também nunca vi nada parecido com isso Eu tenho uma gatinha que se chama Nalinha Ela é muito fofa O olhinho dela é muito bonitinho Mas aqui nessa casa tem umas 200 Nalinhas Como que alimenta tanto gato? Eles no escuro é até assustador Só os olhos de laser A parte maneira de ter muitos felinos em casa É que você pode criar brincadeiras bizarras com eles Como a brincadeira do comprimento Passou 15, passou 13 E vai diminuindo Cada vez menos 11 centímetros Ele é um mestre da movimentação 9 centímetros começa a ficar mais complicado 7 Ele é muito fininho Passou por cima, sacana Agora não tem como burlar É 7 O mestre da burla É isso que eu digo de Como burlar como um mestre O limite foi 9 centímetros Afinal, ninguém é tão fininho assim, né? Juro pra vocês que eu nunca vi um brinquedo desses E que ele me deu até um pouco de medo Olha só isso É meio que uma espiral que consegue subir a água E me lembra até uma cobra Mano, isso me lembra coisas terríveis Por que que esse negócio consegue subir? É antigravitacional Ave Maria, doido Doido? Doido é quem manda uma caneta por baixo das pernas de um urso Não tem medo da morte não? Se esse urso quiser, ele te faz lanchinho, meu filho E esse cara só pode ser um brasileiro que mora na China Porque como assim, cara? Que força sobrenatural é essa? É o Batman Só se for o Batman da Shopee Mano, o que que tá acontecendo aqui, rapaziada? Pelo amor de Deus Ele tá quebrando as coisas com um punho? Agora ele vai quebrar uma garrafa d'água E... O quê? Todo casal Tem um que é paspalho E o outro que é muito sério Ou um que é muito sério E o outro que é paspalho Tipo esse cara aqui A namorada dele não achou nada legal Isso não Includiu a cara dele Bem feito Seu caramelo Ah, quem que não conhece o Spider Slack e a sua mãe? Esses dois são muito engraçados Vamos lá O Spider Slack deu um desafio pra ela Vamos lá Mira só O objetivo é Vem, Mari Deixar os três de cabeça pra cima Agora eu quero ver ela fazer Só pode virar dois de cada vez Ela conseguiu só dois de cabeça pra baixo Mas não É tudo de cabeça pra cima Isso bugou meu cérebro, clã Como que ele fez isso? Esses são daqueles tipos de shorts Que acontecem coisas malucas Na verdade quase todos eles acontecem Mas... Que patinha é essa? Ah, entendi É só um tigre asiático E aqui é um cachorro que vai acabar... São melhores amigos? Um cavalo e um pôneizinho Isso aqui é um urso e é um cachorro São momentos fofos de animais e humanos Ou animais com animais Vem, Maria O que que... O que que é esse? Isso é um tigre? O que que é isso? Ai... Isso aqui vai dar ruim, mano Isso vai dar ruim demais Esse cara descobriu como carregar um iPhone de uma maneira legal Você precisa ter dois iPhones Estrague eles colocando na saída de energia E ligue no seu outro iPhone Quem que tem três iPhones, meu filho? Ninguém... Explodiu E essas pessoas aprenderam a fazer bola de canhão Você só precisa de uma bola e água Colocar a bola e... Tchau! Foi bem alto E esse foi só o nível 1 Nível 2 Um pouco mais alto Nível 3 Gangsta Numa cachoeira Nível 4 Nível Master O cara tem... Tem ainda um pouco de azar Caiu na cabeça dele Tá, todo mundo já quebrou a tela de um celular Ou um dia ainda vai quebrar Aí você leva o seu tablet Porque quebrar a tela de tablet é muito mais caro Leva na assistência E o cara não tem capinha pra tablet Não tem película Começa a colar várias películas de celular Que trabalho bem feito, hein? E o cara que deveria nos pagar pra fazer um trabalho desse Esses são shorts nível gringo O que significa que tem uma zoeira um pouco tanto quanto estranha Ah, você não sabe utilizar um carrinho de supermercado? É só virar ele Virou e... Continuou... Estranho Os shorts mais libertador que você vai ver hoje ou talvez na sua vida Libertando aves Eu consigo voar Eu consigo A menininha avisando o povo Que vai ter vídeo do Lucão Vai ter vídeo Felicidade Alegria E esse cara aqui Que eu fazia o carro dele virar uma locomotiva Uma máquina de fumaça Uma maria fuma... Mano Ele esticou o escape Fez um negócio que parece até uma chaminé Não parece nem mais um carro Botou uma lata de lixo O meio ambiente não agradece isso Não, nem um pouco Esse aqui é muito aquele chart de tiozão Vocês já viram o pai de vocês ou tio vendo essas coisas, não é? Mas é satisfatório, eu admito Criando uma ferramenta universal Uma ferramenta que dá pra mexer em tudo É... Ele coloca uma chave aqui francesa, inglesa Não sei nem mais o nome A ponta de um martelo E aí coloca aqueles ferro fluido, líquido Ave Maria E sei lá que elemento químico é esse Mas ele tem uma chave universal Maneiro Maneiro Esses shorts de celeiro são muito loucos A mina, ela tá puxando Mas tá puxando o quê? Um cavalo? Uma égua? Tá puxando um boi? Um gado? Será que eu... Ah, e é só o gelado Olha só que legal As meninas da seleção brasileira Com uma arara azul E aí o pessoal quer dar a bola pra arara Mas a bola pegou A arara foi pro gol Porque essa arara é gangster Ela vai fazer o gol Que maneiro Isso aqui é uma cama elástica Nível asiático Vai pular Pula Pula caramelo Pula caramelinho Pula Ai Doeu até em mim A cama elástica era asiática E esse piloto eu também tenho certeza que é É o piloto de trator Ele consegue parar exatamente do lado de uma pilha de iPhones O que significa que se ele errar o movimento Ele vai estragar muitos iPhones Até porque isso deve pesar o peso de um tanque de guerra Aí beleza Vai pegar Uma hastezinha E vai acionar o isqueiro É sério isso? Como que esse cara tá fazendo um negócio desse? Ah, para, véi Ainda que... Ainda queimou um papel Já é esse cara que não bate muito bem das ideias, não Aham Fazendo o sorvete de cabeça pra baixo Quem é que vai comer isso assim, cara? Tá, você é estranho Você provou que você é E essa sala também é Uma sala de mil espelhos Bugou a mente de vocês, né? Porque a minha também bugou Outra coisa que bugou a minha mente foi isso A menina, ela tá esperando Ah, ah Calma, calma Beleza Tá amarrando o cadarço A bolsa foi Aí ela foi O celular ficou Tadinha A primeira lição de um bebê Vamos lá Aprenda, bebê Aprenda Muito bom Fez certinho Agora o de baixo Certinho Imagina você No meio da sua sala de aula Só de toalha E aí Uma briga de toalha Os caras são bocós Trocando a roupa como mágica Ela pega O que que ela... Como que ela tá fazendo isso? Espera, cara Isso aí parece até aquelas mágicas de programa de televisão Como que ela... É tão fácil assim? Eu levo tipo meia hora pra trocar de roupa Vocês já viram uma coisa dessa? Doguinho caramelinho E pega a meia do dono pra ir lavar Claro que vai lavar Vai deixar cheirosa E esse aqui é um dominador de água da vida real Ele domina a água da piscina pra parar uma bola Que maria como que ele fez isso? Vamos ver se na vida real é assim Na vida real você toma na cabeça Shorts satisfatórios Ou... Amogos Eu não sei vocês Mas quando eu vejo uma aranha Eu tento acabar com ela Porque vai que ela se reproduz Ah, essa aranha tá sumindo da parede Eu fui Maria Aí você quebra a parede e... Que agonia Ai, mano Como que esse periquitinho entrou nessa garrafa? Periquito sacana Sai dessa garrafa, periquito Sai dessa garrafa, rapaz Tu tem uma vida pra viver? Quando você não tem muitos amigos Você transforma um ventilador em seu amigo Isso é genial Abraça ele Genius E quando você não tem força pra espremer um limão Você dá ele pra uma ostra gigantesca e espremer pra você This is Elon Musk O brinco dessa mulher não é nada mais nada menos que uma... Uma... Casulo de borboleta, é isso? Que coisa nojenta, mas muito bonita ao mesmo tempo Isso é moda E os dentinhos? Ah, tá bom Isso aqui é um bicho do mal Bicho do mal é esse Vamos descobrir agora Será que é um de outra dimensão? É só um gatinho fofinho Opa! Foi pego no flagra, sacana Como bugar um gato e se autobugar ao mesmo tempo? Colocou uma fita na boquinha do gato e ele ficou tadinho Bugado Isso não se faz Que dó O ser humano ele é O ser humano ele é cruel Cês acham que só o brasileiro é estranho? O gringo também é Competição de soprar copo Perderam foi a mesa de casa Como limpar um local de uma maneira satisfatória? Ah, não O gato... O gato ovo, cara E o cara que monta porco A B.P.A.R.I.S. não é um porco É um leitão gigantesco E morreu Mágicas que merecem seu respeito O que ele vai fazer com essas bolas, cara? Fica calmo, locão Vai dar tudo isso Que bizarra isso foi essa? Jogando rock de mesa com um gato Que? Eu acho que isso é no Brasil, não é não? Cara, que loucura é essa? O macaquinho, o caçador de moscas Ele caça os mosquitos Tipo uma iguana This is Spider-Man in real life Gringos fazendo loucura Cachorros pegando ratazanas Me lembra até o Mortis Só que é uma ratazana mestre splinter Ela luta kung fu Botou o cachorro pra correr, moleque Que isso? Que isso, rapaz? Larga ela, cachorro Deixa ela fugir Deixa ela viver a vida dela em paz Agora que ela fugiu Viu a sua vida dela em paz A gente pode terminar o vídeo por aqui Seus caramelos Uma melodia de sanfona Fiquem com Deus, rapaziada Lucão indo nessa Um abraço Tchau!